E aí galera, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao canal novamente E hoje vamos falar aí dos benefícios e por que vale a pena utilizar o mercado pago Fazer aí a portabilidade Lembrando que já estou usando há algum tempo a portabilidade do mercado pago Tem um vídeo anterior aonde eu digo o por que não vale a pena a portabilidade no mercado pago Porém pessoal, aquele vídeo, quero deixar bem claro Que eu fiz aí com base nas reclamações do pessoal, dos comentários da galera aqui do meu canal, beleza? Muitos vieram lá criticar, dizendo sobre as vantagens do mercado pago Em partes eu concordo galera Realmente o mercado pago tem várias vantagens Na época eu não utilizava, mas eu estava me referindo aos problemas que o mercado pago tinha no momento E isso era uma crítica construtiva pessoal Mas se você ainda não viu esse vídeo e quer ver aí quais os problemas pontuais que o mercado pago tinha na época Clica aqui na descrição, o link estará aqui embaixo, beleza? Lembrando também pessoal, caso esse vídeo dê acima de 5 minutos Eu deixarei aí a minutagem, os capítulos desse vídeo Para você ir direto ao ponto De acordo com a sua necessidade Seu interesse Nesse vídeo aqui, beleza? Nesse momento no mercado pontos Eu me encontro aí no nível 6 Os pontos meus são suficientes para estar no nível 6 E com isso eu teria aí 50% off no HBO Max 50% na Paramount Plus E também 100% de presente na Disney Plus e Star Plus Mais 50% off de desconto no Deezer Na assinatura Deezer E aí, ofertas exclusivas do mercado livre Fete grátis a partir de R$ 79,00 em milhares de produtos novos Dois saques com QR Code grátis por mês Desconto no ultrapasse, devoluções grátis Desconto surpresa nas suas marcas favoritas Isso daqui você tem esses benefícios aí por nível No nível 6 a partir de 4.500 pontos, pessoal Porém, esses pontos podem expirar aí a cada um ano E acaba retornando para a categoria anterior Que é o nível 5 de 2.500 a 4.499 pontos Então, por esse motivo, para não correr o risco aí Eu fiz a portabilidade Mas não só por esse motivo Nas opções aqui, pessoal Vamos descer até lá embaixo Clicar em portabilidade de salário No caso, pessoal, eu já estou utilizando E essas são as vantagens que você tem aí Ao pedir sua portabilidade para o mercado pago Bom, cartão de crédito com limite inicial pré-aprovado E aqui temos as explicações Mercado pontos, aproveite o nível 6 Aí você vai ter todos aqueles benefícios do nível 6 O qual eu já falei anteriormente aqui Disney Plus e Star Plus, pessoal Por ser nível 6, você tem os streamings liberados E ainda a seleção de conteúdo em 4K Quatro telas simultâneas E download aí do conteúdo para assistir offline Saques gratuitos Saques gratuitos São dois por mês Com código QR Então aqui explica, né? Você pode fazer dois saques gratuitos Com código QR No banco 24 horas Código QR, né? A partir do terceiro Você paga a taxa de 5,90 por retirada Esse valor também é cobrado Para os saques com cartão mercado pago E tem aí também a possibilidade De empréstimo pessoal Taxas pensadas para você Empréstimos com taxas pensadas para você Ficarão disponíveis no mercado crédito Sujeito à análise de crédito Se aprovadas, as taxas são liberadas Até 45 dias depois Do primeiro depósito do seu salário No mercado pago Então, para conseguir aí um possível empréstimo pessoal Só 45 dias depois aí Do primeiro depósito do salário Do seu salário na sua conta do mercado pago Então, essas são as vantagens, pessoal Cartão de crédito, né? Com limite inicial pré-aprovado Quem já tem nosso cartão Pode ativar a função crédito Lembre-se que o crédito está sujeito a uma análise Esse é um procedimento padrão Também é feita uma consulta do histórico No mercado pago Se for aprovada A função crédito é liberada Em até 45 dias Depois do primeiro depósito Do seu salário no mercado pago Como o empréstimo pessoal Os critérios são os mesmos, né? Após 45, até 45 dias Depois do primeiro depósito Do seu salário no mercado pago Então, esses são os principais benefícios Os benefícios já disponíveis No nível 6 Gratuitamente Você não vai pagar nada por isso Fora isso que ainda Se você conseguir o cartão de crédito Ele é sem anuidade O limite vai depender Do seu histórico aí Junto com o banco O meu antes da portabilidade Era, acho que de 300 reais Já subiu no primeiro mês aí Para 1.200 reais Se eu não me engano É isso aí 1.200, 1.500 Então, realmente Eles fazem uma análise de crédito E já libera para vocês Então, tem todos esses benefícios Pessoal Se você está aí Em um bancão Que cobra taxa Cobra anuidade Do seu cartão E não te dá benefício nenhum Realmente A portabilidade aqui Para o mercado pago É excepcional Vale a pena Eu recomendo para vocês Eu já utilizei Bancos como Santander Banco do Brasil E não ganhava nada por isso O Banco do Brasil Ainda era um pouquinho melhor Do que o Santander Que cobrava algumas taxas Altíssimas aí Então, eu migrei Para o Banco do Brasil Logo após Passei para o Banco Inter Tentei portabilidade Para o PagBank Não deu certo Mas aqui no mercado pago Foi onde eu consegui Os maiores benefícios Para você que quer ter aí Disney Plus E Star Plus Na faixa Para outros streamings Você pode ensinar aí Com 50% de desconto É recomendadíssimo Mercado pago Vale muito a pena Além disso, pessoal Você tem a possibilidade De deixar o seu dinheiro Rendendo na conta Com CDI A 100% Também tem a possibilidade De comprar Bitcoins Para quem gosta aí De Bitcoins Lembrando que o mercado pago Também lançou aí A sua própria moeda Olha só Só para vocês Terem uma noção aí Mercado Coin Até tem um saldo aqui Acho que foi de uma compra Que eu realizei Ele está valendo 0,69 centavos Você pode comprar Pode vender Pode trocar Tem o próprio Bitcoin Ethereum E Pax Dollar Não manjo muito Dessa área aqui, pessoal Mas tem como você Estar comprando Chegou o Mercado Coin Conheça a cripto Do Mercado Libre Mas é um assunto Para outro dia Para outro vídeo E olha aqui 100% do CDI Como eu mencionei Meu saldo está zerado Mas olha só Você tem a possibilidade De render 100% do CDI Isento de IOF Opção aqui Bem interessante também Galera Além disso Tem também aqui 12 vezes O PIX parcelado Em até 12 vezes Isso aqui Pode ajudar muitas pessoas Pagar alguém Parcelado Através do PIX A pessoa recebe Na hora Você paga parcelado Obviamente Que tem juros Mas é uma opção Dependendo da situação Se você se encontra Em um momento Difícil Talvez parcelando Você consiga Quitar essa conta Só não podemos Fazer uso Indiscriminado A opção de CDB Que rende 110% do CDI Porém Isso aqui É só para quem Tem nível 6 E você Que faz a portabilidade Automaticamente Vai para o nível 6 Então se você Tem a portabilidade De salário Você automaticamente Pode ter aí O seu salário Rendendo a 110% No CDI Caso você deixe Algum valor Ou seu salário Todo aqui Não sei Então isso aqui É bem legal Você faz a portabilidade Já vira nível 6 E tem essa possibilidade Aqui Do CDB Que rende até 110% Do CDI Lembrando Que isso No momento Em que estou gravando Esse vídeo Pessoal Não sei quando Você estará vendo Então pode ser Que até lá Essa promoção Aqui Não se encontre mais No mercado pago Leve isso em conta Além disso Não estou me aprofundando Nesse assunto aqui Estou fazendo uma revisão Dos benefícios Pelo qual Vale a pena Fazer a portabilidade Para o mercado pago Uma opção Muito legal Pessoal Que antigamente Tinha no Banco Neon Depois eu só vi isso No Banco do Brasil Porém no Banco do Brasil Era um pouquinho complicado De mexer E agora A Nubank E o Banco It Também Aderiram a essa opção E agora O mercado pago No caso do Nubank As famosas caixinhas E aqui no mercado pago Pessoal Olha que legal Essa opção Reservas Guardar dinheiro Ficou mais fácil Clicando aqui Pessoal Não tem nada reservado Mas eu fiz alguns aqui Para exemplificar Porém Como já tem dois aqui Vocês podem ver Que eu criei aqui Só para exemplificar Mesmo assim Eu vou criar uma nova reserva Para vocês verem Aqui tem Explicando Porque guardar dinheiro É bem legal E aqui O que é interessante É que assim como as caixinhas Você pode guardar E resgatar A qualquer momento Com 100% Do CDI Ou seja Rende mais do que a poupança Isento de IOF No resgate Também Pelo menos foi o que eu li Ali nos termos Pode ser que isso mude Futuramente Mas de qualquer forma É bem legal Essa opção aqui Para você guardar Separadamente Os seus valores Então vamos criar Uma reserva aqui Só para demonstração Criar reserva Por exemplo Aqui Você pode selecionar Organização Pede meia E emergências Mas no caso aqui Eu vou colocar Bom Vou clicar aqui Em emergências Ninguém quer ter Esse tipo de emergência Né pessoal Mas É tal da história Né As vezes é necessário Você pode definir Uma meta aqui Quanto deseja alcançar Ou então Clicar em definir depois No caso Coloquei Definir depois E ele já criou Essa reserva E para minha reserva Então aqui Ele criou Essa de emergência Aí você pode Clicar em reservar dinheiro Para colocar o dinheiro E obviamente Que o dinheiro Já tem que estar Aqui na conta Do mercado pago Vamos aqui Criar uma outra Só para exemplificar Vou clicar em Organização Você pode Selecionar O ícone Que você quiser Por exemplo Aqui podemos Clicar aqui Como se fosse A cruzinha Da farmácia Por exemplo Não Vou colocar isso Não Vou colocar aqui E vou colocar Farmácia Ou seja Coloquei farmácia Foi carnaval Farmácia Aí para possíveis Compras De medicamentos Uma farmacinha De emergência Né pessoal Clica em continuar O procedimento É o mesmo Você pode definir Uma meta Ou definir depois Como estou sem Nenhum valor aqui Vou colocar para Definir depois Pronto Reserva criada Ir para minha reserva E olha só Ele cria com esse ícone Bem legal Aqui voltando Temos todas as reservas Aqui Essa daqui Por exemplo De emergência Se eu quiser excluir Eu posso excluir Clico aqui Nas configurações Vamos supor que eu não Quero mais essa daqui E pá Excluir E pronto galera Está feito Olha só Além disso É possível Fazer muitas outras Coisas aqui Pessoal Fazer Receber um pix Cobrar Você que tem A lojinha No mercado pago Tem o seu negócio Também Tem simulador de custos Novidades Mas tem muita coisa Pessoal Muita coisa Mesmo Seguros E agora aqui Uma coisa bem legal É esse convite e ganho Que eu vou mostrar Para vocês também Vocês podem Ganhar aí Um dinheiro Para convidar seus amigos E também pode ganhar Utilizando o meu código Então vamos lá Recomendar portabilidade Ou então indicar o app Ou recomendar a point Vamos começar aqui Pelo indicar o app Clicando aqui Você pode ganhar até 2 mil reais Compartilhando o app Compartilhe o link E por cada pessoa Que fizer seu primeiro pagamento Com o aplicativo Você acumula 20 reais Na sua conta Então aqui É uma indicação Temos aqui Recomendar A point A maquininha da point Indique amigos E ganhe um cupom De 50 reais Eles ganham desconto Para comprar as maquininhas E você Além do seu bônus Ganha um cupom De desconto Para usar no mercado livre Então eu vou deixar Esses cupons Todos aí na descrição E temos aqui Recomendar portabilidade Indique a portabilidade De salário E ganhe 10 reais Vamos depositar 10 reais Na sua conta Toda vez que alguém Que você convidou Receber o primeiro salário No mercado pago Então você pode Após ter a portabilidade Aqui Indicar para seus amigos E a cada amigo Que fizer a portabilidade E receber o salário Você vai ganhar 10 reais Por isso Então isso é bem legal Eu vou deixar todos os convites Aqui na descrição do canal Se você achou interessante E quiser me ajudar Entra aí pelo meu link Isso aqui é bem legal também Conheça a conta Para menores de idade Com a conta digital Do mercado pago Seu filho Pratica a independência Financeira Desde cedo Confira mais vantagens Envio e recebimento De dinheiro De forma segura Recarga de cartão Transporte Ou celular Compras em lojas Online Ou físicas Então Seu filho A partir de 13 anos Pode ter A conta dele No mercado pago Então São essas As vantagens Em ter a portabilidade No mercado pago Lembrando que Essas vantagens Estão disponíveis No momento Desse vídeo Aqui pessoal Não sei como Estará no futuro Pode ser que venha A diminuir Alguma dessas vantagens Desses benefícios Ou mesmo Aumentar Então Fica a seu critério Se vale Ou não A pena Utilizar portabilidade Para o mercado pago No meu caso Eu gostei bastante Estou utilizando Mas isso não impede Que eu possa fazer A portabilidade Para outro banco Futuramente No momento Está me agradando muito O mercado pago Beleza? Então é isso aí Espero que vocês tenham curtido Curta, compartilhe Ative o sininho Para receber as notificações Do canal Se inscreva Abraços Até mais